A disciplina acadêmica da história se desenvolve em várias regiões do mundo em épocas diversas, na tentativa de explicar o passado e mais ainda na busca de um sentido para os processos históricos como um todo. Na China, essa busca por sentido se expressa desde a antiguidade num plano político, em livros que tentam explicar a sucessão de acontecimentos e de dinastias. Na Europa, do século XVIII em diante, os métodos de pesquisa e escrita da história se transformam em paralelo com o desenvolvimento do conceito político de nação. Segundo o filósofo iluminista alemão Immanuel Kant, a pátria é uma das três únicas ideias inatas na mente humana, as outras duas sendo Deus e a liberdade. No lugar de reis pesquisa ou de personalidades estudadas individualmente, a nação passa a ser vista, a partir do final do século XVIII, como o agente coletivo da história. Essa redefinição da pesquisa histórica em torno de coletivos transcendentais é propulsada, em primeiro lugar, pela história da arte. Ela emerge como campo de estudos a partir do livro História da Arte na Antiguidade, escrito pelo alemão Johann Johann Winckelmann na primeira metade do século XVIII. Na esteira dessa obra, o modelo predominante segundo o qual se ensina a história da arte da arquitetura até hoje foi formulado nas suas linhas questões gerais, durante os séculos XVIII e XIX. Esse modelo organiza a história como um sistema de caixas, mais ou menos estanques, separadas por país ou por cultura, ou período cronológico, estilo ou movimento artístico. Por trás desse sistema de caixas está a descoberta e o interesse europeu pela diversidade artística global, que se manifesta a partir do final do século XVII. Esse método de organização e explicação da história, assim como a preocupação com a validade universal desse método, é, portanto, um fenômeno especificamente europeu. Por conseguinte, é um sistema que acaba por privilegiar a própria Europa enquanto portadora de sentido histórico e de uma certa noção de progresso rumo à modernidade. Isso se dá em detrimento de outras culturas que acabam por ser classificadas como atrasadas, numa visão linear onde o caminho possível para o progresso é unicamente aquele trilhado pela Europa, quando não como culturas não históricas, ou seja, totalmente desprovidas de um processo histórico digno desse nome. Esse modelo é representado pela Árvore da Arquitetura, que ilustra as primeiras edições da História da Arquitetura pelo Método Comparativo, do inglês Bannister-Fletcher, publicado pela primeira vez em 1896. O teórico francês Catamé de Cancy, escrevendo no final do século XVIII e começo do século XIX, que organizou todas as traduções arquitetônicas do mundo em três categorias construtivas baseadas no modelo do escocês William Chambers. A tenda tem um sistema espacial simples e inflexível, com mínima elaboração estrutural. A caverna é um sistema estrutural de grandes massas, que não deixa oportunidades para a realização de vazios espaciais com forma definida. Seria, segundo ele, a origem da arquitetura egípcia ou persa. Por fim, a cabana primitiva, que a gente conhece desde Vitruve, é, para o Catamé, também o ponto de partida da arquitetura ocidental e especialmente daquela clássica. A cabana apresenta o equilíbrio ideal entre espaço e estrutura e constitui a origem da ordem dórica e da arquitetura europeia como um todo. A classificação do Catamé opera duas formas de hierarquização da arquitetura. Primeiro, ela define a construção como elemento fundador do caráter arquitetônico. E segundo, ela erige explicitamente a arquitetura europeia como superior a todas as outras tradições arquitetônicas globais. O debate sobre o lugar da construção na história da arquitetura ainda vai dar muitas voltas depois de Catamé. Na metade do século XIX, o alemão Gottfried Zempia propõe que a construção é secundária, na verdade, diante da organização comunitária do espaço, lançando assim as bases para a história social da arquitetura, que domina a pesquisa desde então. Outro resultado dessa separação da arquitetura em caixas organizadas por período histórico e por cultura é situar a obra dos grandes mestres no contexto dessa cultura e desse período, ou mesmo afirmar que essa obra não vai além de ser um mero reflexo da cultura e do período em questão. A partir daí, o paradigma fundador e marco explicativo da disciplina eminentemente europeia da história da arquitetura nos séculos XIX e XX passa a ser uma história dos estilos como resposta artística à evolução da técnica construtiva. Um paradigma que só vai vir a ser questionado na segunda metade do século XX, com a ênfase na história do espaço. Desse ponto de vista, é a manipulação de soluções construtivas que impulsiona a transformação dos estilos. A consequência fundamental desse entendimento para os historiadores do século XIX é a eliminação do acontecimento aleatório e do arbítrio do artista na explicação do processo histórico. A história da arquitetura seria vista como um processo coletivo e inevitável que leva da antiguidade clássica até a modernidade europeia. O caso extremo desse entendimento é o conceito de história da arte sem artistas, proposto pelo historiador da arte suíça, assim, a construção e o estilo se unem numa síntese explicativa orgânica. O auge desse paradigma ocorre no final do século XIX, com as histórias da arquitetura ditas comparativas, publicadas em 1896, a de Bannister Fletcher, e em 1899, a do francês Auguste de Choisin. Desse ponto de vista, o Renascimento seria a realização plena da história dos estilos, unindo o avanço tecnológico da construção à continuidade da tradição clássica. Esse Renascimento é entendido na longa duração como toda a arquitetura europeia do século XV em diante. Essa proposição dá sentido à história da arquitetura europeia numa época em que esse sentido é amplamente desejado e demandado do ponto de vista de um etletismo estilístico que se pretende como continuidade e conclusão, não só do Renascimento, mas de todas as épocas da humanidade. Já as culturas não históricas, como classifica Bannister Fletcher, são o fulcro diante do qual a historicidade da Europa pode se apresentar de um modo mais realizado. Segundo Fletcher, do ponto de vista de um arquiteto, esses estilos não históricos não têm condições de chegar a ser tão interessantes quanto aqueles que progrediram em cima da solução de problemas construtivos, enfrentados e superados de modo decisivo, como foi o caso na Europa do período clássico até o Renascimento. Mas a história da construção se renova a partir do final do século XX. Ela passa a considerar não só a relação entre técnica e forma, mas também os processos de produção do ambiente construído, as relações de trabalho e o mecenato artístico. Essas abordagens não olham para a história como um caminho com destino certo, mas situam cada realização no contexto dos seus próprios antecedentes e do quadro contemporâneo. Se for de fato possível extrair um sentido explicativo da história da arquitetura, a tensão entre transformação construtiva e evolução das formas espaciais é certamente um dos motores do processo histórico. A última, talvez a mais importante, consequência desse entendimento orgânico do processo histórico é considerar que a característica essencial da história está nas suas rupturas. O senso de que haveria uma renovação cultural de alto a baixo no Renascimento é naturalmente uma invenção do próprio Renascimento, especialmente promovida por Giorgio Vasari, o autor das Vidas dos Artistas. Essa obra é uma leitura retrospectiva do Renascimento, começando com Giotto e culminando com Miguel Ângelo, o queridinho do Vasari. As Vidas dos Artistas do Vasari têm, portanto, um plano narrativo claro, demonstrar a evolução artística durante o Renascimento e a superioridade do Miguel Ângelo sobre os seus predecessores e contemporâneos. Mesmo assim, essa narrativa se firma como o paradigma explicativo central do Renascimento até meados do século XX. O entendimento de que o Renascimento começa com uma ruptura com respeito ao período medieval e termina com outra ruptura no advento do barroco permanece um critério de periodização corrente ainda hoje. A visão da história enquanto sucessão de rupturas é problemática porque ela ignora as continuidades que se estabelecem ao longo de vários períodos históricos. Aquilo que o historiador da arte espanhol Fernando Tchueca Goitia chamou de intra-história e que o historiador francês Fernando Rodel classifica como uma longa ou longuíssima duração. Para o historiador da arquitetura brasileiro Gustavo Rocha Peixoto, no fundo a história não passa de uma grande e única transição. No entanto, o maior pecado dessa periodização que trata a história como um sistema de rupturas entre períodos mais ou menos estáticos talvez seja o de estetizar a definição da arte nesses períodos. A história dos estilos é um trabalho legítimo pelos seus próprios médicos. A história social das condições de produção da arte também. O problema está em tentar encaixar à força uma pretendida coerência entre a aparência visual das construções e o contexto social, político e econômico que a cerca. Essa mentalidade leva a simplificar e a distorcer a narrativa histórica e principalmente a procurar pioneiros das rupturas em detrimento dos atrasados ou dos revivalistas. Como se a história da arte fosse uma corrida para ver quem chega primeiro no futuro. Um resultado desse entendimento da história como sequência de rupturas é a leitura do processo de modo teleológico. Olhando de uma condição final para trás e enxergando um caminho a ser trilhado desde um ponto de quebra até um ideal a ser atingido. Somente desse ponto de vista é possível que alguém possa postular uma sucessão de períodos desde o primitivo, incipiente até o clássico e o tardio ou decadente. A visão teleológica da história ou seja, a leitura do processo histórico tem um objetivo e um resultado determinado no tempo é tentadora para quem pensa que está no ponto culminante desse processo. Essa visão determinista pressupõe conhecimento retrospectivo do resultado do processo histórico. Não deixa de ser curioso que, para o Le Corbusier, 100 anos atrás, o automóvel hispano-suíça da década de 20 era o ápice da indústria automobilística do mesmo modo que o Parthenon teria sido o ápice da arquitetura clássica na Grécia. Por outro lado, para quem se encontra no início, por assim dizer, de um desses ciclos, o resto do ciclo não existe. Não existe clássico e muito menos o decadente. A obra do Brunelleschi, no começo do século XV, não é a premonição do classicismo do século XVI. É a própria obra do Brunelleschi, plenamente realizada sobre os ombros dos seus predecessores góticos. Nesse sentido, a história da construção expõe as idas e vindas e os pontos de contato entre a erudição autoral e as traduções vernáculas. As práticas construtivas dizem respeito não só àquilo que o arquiteto deseja realizar e concebe no seu projeto, mas principalmente àquilo que é possível realizar dados os materiais de obra logística do canteiro vigentes numa certa época e lugar. Em muitos casos, além disso, as preexistências construídas condicionam ainda mais aquilo que pode ser executado. Completar um tecido edificado existente com continuidade e harmonia pode ser uma demonstração de sucesso mais marcante do que realizar uma obra singular e isolada. Esse é o caso da Cúpula da Catedral de Florença, uma edificação iniciada no século XIII, seguindo projetos cada vez mais ambiciosos a pontos de, num certo momento, serem considerados impossíveis. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.